Olá, estudantes! Como estão? Bem? Espero que vocês estejam bem. Lucas, come here! Hoje na aula de hoje a gente vai fazer essa aula com o Lucas e com o Miki. A gente vai falar como que é a nossa aparência. Você vê que nós três somos diferentes, né? Isso, e cada um vai falar como é, tá bom? Em inglês. Então vamos começar aqui por mim, né? Eu vou começar. Então eu vou falar que eu tenho cabelo castanho e eu tenho, porque meu cabelo real é castanho, né? Brown hair. Aqui é pintado, blonde é pintado, tá? E brown eyes, que são olhos castanhos, tá? Brown eyes, tá? E depois o Lucas vai falar dele e o Miki vai falar dele, tá? Então, vou começar. I have brown hair, I have brown hair and brown eyes. I have brown hair and brown eyes. Miki, I have black hair and black eyes. Black hair and black eyes. Lucas! I have green eyes. Green eyes, mostra os seus eyes aí, green. Aê! And brown hair. Brown hair, isso mesmo. Aprenderam, ó, blonde, blonde, não, blonde só na ponta, né? E brown hair and brown eyes. Black hair and black eyes. And, Lucas? O hair, what color? My hair is brown and my eyes is green. Yes, your eyes are green. Vai lá, mostra os seus green eyes de novo. Aê! Aê! Ok. Muito bem. Thank you, Lucas. Thank you, Miki. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai continuar com o livro. Agora, com o livro aberto. Agora, nessa página. Page 36, página 36. Vamos todo mundo aqui na page 36. Isso, vocês estão vendo que tem mais gente, mais menininhos e menininhas aqui. Estão vendo aqui, pessoal? Olha, tem o menininho que o cabelo dele é blonde mesmo, né? Não é só a ponta como o meu, não. O cabelo dele é blonde, ó. Blonde hair. Vamos falar? Blonde hair. E aqui, os olhos são green. Green eyes. Blonde hair and green eyes. E tem a menininha do lado, tá vendo, ó? Black hair, igual do Miki. E o brown eyes, como o meu. Olha, ó. Black hair e o brown eyes. Agora, esses dois aqui, vocês vão pintar. Então, peguem aí o pencil ou o crayon. Peguem aí o lápis de cor, né? O crayon. E vocês vão agora pintar esses dois aqui que estão em branco. Então, pode dar uma pausa no vídeo se vocês forem ainda procurar o lápis, tá certo? Vamos continuar, então? Então, aqui no number three, a color do cabelo dele. His hair color is brown. Brown hair. He has brown hair. Então, peguem o brown. Lembra a cor? Brown. Isso. E vamos pintar aqui, ó. Brown hair. E os eyes. Brown hair and blue eyes. Blue eyes. Isso mesmo. Olha os azuis. Blue eyes. Então, vamos pintar. Podem dar pausa também pra vocês colorirem. Agora, eu vou pro próximo. O próximo é red hair. Gente, red hair. Red é cabelo vermelho. Lembra que red é a cor vermelha? Então, red hair. Vamos pegar o red e vamos pintar aqui, ó. Red hair. Esse menininho do number four, do número quatro. Quer dizer, a menina. It's a girl. Vocês vão pintar de red, tá? De vermelho. Então, é red hair. E green eyes, igual do Lucas. Green eyes. Isso mesmo. Os olhos verdinhos. Green eyes. Então, podem pintar aí bem. Depois que vocês pintarem os bonequinhos, vocês vão fazer o desenho de vocês, ó. Como que é? Como que é vocês? Vocês vão pintar a cor do cabelinho de vocês e vão pintar a cor dos olhos, tá bom? Será que é black, será que é brown, tá? Será que é red, blonde? Qual é a cor do cabelo? E os eyes? Brown? É black? Green? Blue? Então, pintem bem bonito, tá certo? Ok? Muito bem. E agora, podem dar pausa, tá bom? No vídeo pra gente continuar. Agora, a gente vai fazer essa aqui, essa página aqui de baixo. A page 37. Vocês vão escrever aí como que é o cabelinho deles e qual é a cor dos olhos dele. Vocês estão vendo esse primeiro menininho aqui, ó. Primeiro menininho. Qual é a cor do cabelo dele, é? Red, não é isso? Então, tá aqui. I have, eu tenho, nesse quadradinho aqui. Vocês vão escrever red, tá? Red, teacher, como é que escreveu red? Eu vou soletrar em português e em inglês, tá? Primeiro, eu vou soletrar em inglês. Em inglês é R, E, D. Quem souber, já coloca. Quem não souber, em português é R, E, D. R, E, D. R, E, D. Red. Então, coloquem aqui o red. Escrevam nesse espaço. E aqui embaixo, vocês vão escrever a cor dos olhos, que é brown. Brown eyes. Teacher, como é que escreve brown? Aqui no livro de vocês, na página anterior, tem o brown aqui, tá vendo? Aqui, ó. Brown eyes. Então, podem copiar do livro de vocês. Brown eyes. O próximo, a menininha. What color is her hair? Que cor é o cabelo dela? Falem pra mim, vocês lembram? Será que é black, brown or blonde? Isso mesmo, é blonde. Então, vocês vão colocar aqui, depois do I have, que é eu tenho, coloquem a palavra blonde. I have blonde hair. Teacher, como é que escreve blonde? Bem aqui no livro de vocês, tem, ó, como escreve blonde, tá? Só copiar. Nessa página do menininho, ó. Blonde hair and blue eyes. Isso, os olhinhos delas são blue, tá vendo? Dá até pra ver. Bem brilhante, né? Blue eyes. Teacher, como é que escreve blue, que eu não tenho no meu livro? Vamos lá, vou soletrar em português e inglês. Em inglês. B-L-U-E. Em português. B-L-E-U. B-L-E-U. Forma blue. Não, peraí, espera. Peraí. B-L-U-E. Desculpa. U é na frente do E. Blue. B-L-U-E. Blue. U é na frente do E. Tá bom? Blue. E do outro lado, temos um menininho. Aqui, esse aqui. Vamos completar. I have black. O cabelo dele não é black? Então, black hair and brown eyes. Tá? Então, Tidia, como é que é black? O black tá escrito aqui, olha. No cabelo da menina. Black hair. E a cor dos olhos é brown. Brown eyes. Igual da menininha. Aqui, ó. Brown eyes. Black hair and brown eyes. Tá bom? Também tá escrito aí. E pra finalizar, nós temos aqui o outro menininho. I have... O número 4, o número 4. I have brown hair. Não é isso? O cabelo dele não é brown, não é castanha. Brown hair. Que vocês sabem já como escreve. Tá aqui no livro. O brown. E green eyes. Green, que são verdes, né? Green eyes. Tidia, como é que escreve green eyes? Tá aqui, ó. Green eyes. Ok? Muito bem. Very good students. Ok? É... Daqui a pouco a gente volta com a última atividade. Tá bom? Bye, bye. Bye. Obrigado.